Muito bom estar aqui mais uma vez com vocês, é uma alegria muito grande. Eu agradeço aos dirigentes da casa mais uma vez pelo convite, agradeço aos mentores espirituais que nos permitem trabalhar na Seara do Cristo. Eu gostaria de começar o nosso estudo de hoje, antes mesmo de lembrar qual é o tema, fazendo uma pergunta a vocês. Nós estamos num centro espírita? O que é um centro espírita? Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas. Frente de serviço que a todos levanta. Pronto atendimento de Deus, santa casa, santa. Carlinhos Conceição foi muito abençoado quando gravou essa música, porque ela retrata verdadeiramente qual é o sentido da existência de um centro espírita. Um centro espírita é um ponto de luz na terra. Um ponto de luz pronto a receber e cuidar de almas. Um pronto atendimento de almas. Uma santa casa, santa casa é aquele hospital filantrópico, não é isso? A santa casa de almas. No livro... Ivone Baratói, Ivone Baratói, Ivone Baratói, Dona Sueli Caldaschuban. Dimensões espirituais. Só que lembra o nome do centro. Dimensões espirituais do centro espírita. Ela tem um trecho em que Chico Xavier conversando com ela, disse o seguinte. Que o centro espírita tem a principal missão, cuidar e curar almas. Cuidar de almas. Curar almas. É óbvio e natural que no centro espírita também nós nos preocupemos com as questões materiais. Nós vamos lá entregar a cesta básica, a roupa para quem necessita, não é mesmo? Até podem acontecer no centro espírita, curas físicas. Porque tudo que acontece, acontece porque Deus assim o permite. Então pode acontecer, mas segundo Chico Xavier, o centro espírita está aqui para cuidar de almas. Sejam elas encarnadas ou desencarnadas. Estava falando com o Ana aqui agora a pouco. Tanto faz quantas pessoas estão na plateia, tanto faz quantas pessoas vêm ao estudo, quantas pessoas participam desta ou daquela tarefa. Quem está aqui é quem precisa. E sejamos bem sinceros, os trabalhadores precisam mais. Nós temos bastante consciência de que o nosso crédito e karma está no negativo. Sabe o que é o crédito e karma, né? É um cartãozinho que a gente tem, faz crédito e débito. Cada vez que a gente faz alguma coisa assim, dá uma enfiada do pé na jaca, que a gente de vez em quando faz. E não todo mundo aqui, em Correias, ninguém. Mas lá entre risas a gente enfia o pé na jaca. Nosso crédito e karma passa do negativo. Só que esse crédito e karma vem com a gente das vidas para trás. Você já imaginou como é que está isso? Então a gente vem aqui para o centro espírita para trabalhar. E para nós é uma bênção. E nós viemos aqui como enfermeiros de Jesus, dentro da nossa pouca possibilidade, buscando uma oportunidade de ajudar nesta obra. De sermos também trabalhadores desse pronto-socorro, desse pronto-atendimento. Esta noite nós vamos falar com vocês sobre o suicídio, mais especificamente o suicídio de jovens. O setembro amarelo é um mês de conscientização, onde todas as casas espíritas, escolas, muitas igrejas, tempos, fazem movimentos, lembrando a importância da prevenção ao suicídio. E muito embora a gente assista os noticiários e perceba que o número de suicídios vem aumentando de uma forma assustadora, assustadora, essa realidade também já bateu a nossa porta. No centro espírita em que eu trabalho, nós temos tido a oportunidade de atender muitas pessoas que dizem que sim, têm pensado muito em suicídio, já tentaram suicídio. E o número de jovens que graça nessa lista é muito alto. Muitos jovens, crianças até, falando em suicídio, buscando suicídio e tentando, e até mesmo conseguindo praticar o suicídio. Então nós fomos buscar na doutrina espírita os porquês e algum caminho, alguma forma, para que a gente possa não apenas compreender o que isso significa, mas também, e por que não, buscar uma forma de ajudar as pessoas que hoje vivem... Ah, lá tem nada já. Pensam e praticam esse arco. Antes de nós iniciarmos na codificação propriamente dita, eu trouxe uns dados que foram publicados no dia 9 de setembro deste ano pela Organização Mundial de Saúde. Dado fresquinho. Quando eu montei esse estudo lá em 2018, porque nós já falamos em setembro, setembro amarelo do ano passado, os dados não estavam desse jeito, é assustador, cresceu muito. Segundo a Organização Mundial de Saúde, cerca de 800 mil pessoas morrem por suicídio todos os anos. 800 mil pessoas por ano. Se você fizer uma conta de padaria, dá cerca de uma pessoa a cada 40 segundos. Mundo em tempo. Enquanto a gente vai falar que durante uma hora, se a gente pensar que a cada 40 segundos alguém suicida, provavelmente cerca de 60 pessoas terão cometido suicídio só nesse momento que nós estamos falando. O estudo diz ainda que o suicídio é a segunda principal causa de morte entre jovens, com idade entre 15 e 29 anos. Segunda principal causa. A primeira principal causa, a principal causa, são os acidentes de trânsito. Autocicleta, carro, 15 a 29 anos. 15 anos. Eu com 15 anos brincava na rua, tá? Não me tinha que fazer, não. Jogava bolinha de gude, brincava de bex, jogava queimada na rua. As crianças hoje com 15 anos cometem suicídio, e até mais jovens. E um outro dado interessante. 79% dos suicídios no mundo ocorrem em países de baixa e média renda. Olha que interessante. O Brasil não é o país que mais tem esse suicídio, mas está entre os que mais tem. 79% acontece nos nove países de baixa renda como o nosso. A ingestão de pesticidas, enforcamento e armas de fogo estão entre os métodos mais comuns do suicídio em nível global. Eu não sei vocês, mas a gente sempre percebe isso. Se não foi enforcado, deu um tiro na cabeça. Se não foi tiro na cabeça, bebeu alguma coisa que não deveria. O próprio estudo diz que toda a sociedade é responsável e que nós devemos, dentro da nossa casa, pelo menos, cuidar para que não haja armas de fogo, esconder e que também não guardar pesticidas e tipos de remédio que possam causar suicídio, principalmente de crianças e jovens. Quando nós começamos a estudar o tema, a primeira coisa que vem, mas por que agora, neste momento da nossa transição planetária, nós sabemos que nós estamos nos regenerando, indo para uma sociedade melhor, nós temos consciência plena disso. Por que tanto suicídio e tanto suicídio de jovens? Então, nós fomos buscando na codificação e aí nos vieram as informações aqui de obras póstumas. Eu gostaria de ler para vocês um parágrafo que está numa publicação de 25 de abril de 1866. 1866 já faz um tempinho, não foi ontem nem antes de ontem. Essa psicografia foi recebida por um homem e uma mulher durante um processo de sonambulismo em Paris. E eles vêm falando sobre o que é esse processo de regeneração da humanidade. O tema da carta é esse, a regeneração da humanidade. E eles dizem que o mundo está passando por essa transformação. Eles começam a carta dizendo assim, nós antes vos dizíamos, estão chegando os tempos. E agora afirmamos, os tempos são chegados. Ou seja, nós estamos vivendo desde 1866, o momento final da transição de mundos de prova e expiação para o mundo de regeneração. Que essa mudança, ela vai ocorrer em todos os níveis. A principal mudança ocorre dentro de nós. A regeneração se faz dentro de nós. Mas que também no planeta iria sofrer modificações. E por isso nós veríamos crescer o número de maremotos, terremotos, assentamentos, vulcões que estavam extintos já há muito tempo, voltando a ter erupções. Porque a Terra está se reprogramando, a regeneração é para todos. Ela está se reorganizando. Mas ele diz que principalmente, o fim do mundo que nós vamos ver, não é aquele fim do mundo de Hollywood, sabe? Tudo caído, tudo bonito, né? Não é bacana, não é aquele. O que nós vamos ver é o fim do mundo moral. Que fim do mundo moral é esse? É aquela moral viciosa, perniciosa, egoísta, egocêntrica, maldosa, que hoje a maioria dos seres encarnados e desencarnados propagam e praticam. No livro Lírios de Esperança, de autoria de Enosso de Fogo, Psicografia do Vanderlei de Oliveira, tem um momento em que Dona Maria Modesto Cravo diz o seguinte, que para um encarnado no órbito terrestre, há cerca de cinco desencarnados, mais ou menos na mesma órbita. Dessa quantidade toda, entre encarnados e desencarnados, dois terços não ficarão no mundo regenerado. Dois terços não ficarão no mundo regenerado. Tanto nós encarnados, quanto os irmãos que já não estão mais aqui. Por isso nós temos percebido o encrudescimento das pessoas que estão encarnadas. É a última chance de muita gente. Por isso hoje na Terra, graça o mal. Hoje tem muito mais maldade do que bondade. Porque é a última chance desses Espíritos. Esse um terço que vai ficar, segundo, voltando aqui, a escrita do livro, não são exatamente os maus, mas os que são endurecidos de coração. Os que não aceitam o amor de Deus. Os que não aceitam corrigir a si próprios para o seu próprio bem. E para o bem da Terra. Ele disse que o fim do mundo é marcado por um adoecimento mental. Vejamos, vamos lembrar, é o fim do mundo moral. Ou seja, é a nova era que está chegando. Eu gostaria de ler para vocês, apenas um parágrafo, em que ele diz assim. E, como se a destruição não caminhasse bastante rápida, ver se a um suicídio se multiplicarem, numa proporção inaudita, até entre crianças. A loucura jamais terá ferido um maior número de homens que serão, antes da morte, riscados do número dos vivos. Estão aí os verdadeiros sinais dos tempos. E tudo isso se cumprirá pelo enfadeamento das circunstâncias, isso é muito importante. Assim como dissemos, sem que sejam nada derrogados as leis da natureza. Peraí. Então, está previsto. Muitos espíritos em prova, não conseguindo arcar com o seu compromisso, que é o compromisso que foi feito na espiritualidade, antes da vinda, cometeriam suicídios. Até mesmo crianças. Quando eu estava estudando isso, eu me lembrei, eu vi uma reportagem de uma família nos Estados Unidos, o menino se descobriu homossexual. E aí ele chegou para a mãe e falou assim, mãe, eu sou homossexual. A mãe teve o primeiro baque, mas em seguida entendeu, conversou com a criança e ficou tudo bem. O pai também. O menino foi acolhido e amado dentro da sua casa. Mas, quando ele foi para a escola, o bullying foi tão grande, tão grande, internet, e aí começou o WhatsApp, e o Facebook, e o menino sofreu um bullying de uma forma tão ostensiva, que ele cometeu suicídio. Ele tinha nove anos de idade. Uma criança de nove anos de idade, enforcou-se dentro do seu próprio quarto, porque não suportou o bullying. Eu sou mãe. Acredito que muitas das irmãs aqui são mães e pais. Aquela criança que você acalentou no seu colo, que você embalou no berço, que você cuidou desde a tenra idade, você entra no seu quarto e vê aquela criança dependurada pelo pescoço. Deve ser uma dor inaceitável. Por isso, muitas mães não suportam e também vão ao suicídio. Mas, vejam bem, podemos aceitar que isso esteja previsto. Que muitas almas encarnadas não consigam cumprir o compromisso que foi feito antes de sua descida e cometam o suicídio. No entanto, vem aí uma outra informação agora de um livro dos Espíritos. Questão 994. Tudo aqui, gente. Os Espíritos são um lugar que não saia as questões do lugar. Está tudo aqui, achei. Questão 944. O Allan Kardec pergunta para o Espírito de verdade. O homem tem o direito de dispor da sua própria vida? Resposta. O Espírito de verdade. Não. Só Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei. Opa, peraí. Em obras póstumas, ele diz que vai acontecer. E no livro dos Espíritos, que foi escrito antes mesmo do obras póstumas, ele diz que não, que não é natural, que está indo contra as leis de Deus. Mas, veja, na própria carta aqui, diz o seguinte, que tudo isso vai acontecer sem que as leis de Deus sejam transgredidas. Vamos tentar fazer uma ligação, então? Se o suicídio é uma violação da lei de Deus, e nós temos que lembrar que a preservação da nossa vida é uma lei natural, concordam? É uma lei de Deus. A preservação da nossa vida é uma lei de Deus, porque Deus quer que nós vivamos, para que as suas obras se realizem através de nós. Se eu cometer o suicídio é contra a lei de Deus, então eu tenho que entender que todo suicídio é evitável. Muito embora saibamos que muitos vão cometê-lo, muitos podem ser dissuadidos desse desejo. É aí que está o pulo do gato. Porque se houvesse em algum lugar assim escrito, olha, tem espíritos que antes de vir em seu contrato dizem assim, como prova eu quero passar pelo suicídio, eu vou passar... Não! Não! Ninguém vem com o suicídio marcado. Sim, nós podemos vir com tendências ao suicídio. Nós podemos chegar aqui com uma série de problemas, inclusive já sendo suicidas de outras oportunidades, e não suportarmos a prova. As provas que nós mesmos escolhemos antes de voltar. Poxa, se todo suicídio é evitável, eu posso ajudar alguém? Ou eu posso evitar que isso aconteça comigo mesmo? Lendo um pouco mais profundamente essa carta sobre a regeneração da humanidade, eu entendi por que Joana de Ângeles dedicou tanto tempo e tanto esforço para escrever uma série psicológica, onde ela fala da saúde mental. Eu não sei se vocês perceberam, mas as pessoas estão depressivas, ansiosas, estão sofrendo da alma. Vamos lembrar que aqui é um posto de emergência para curar as almas? Eu não sei se vocês já passaram por isso ou já viram alguém passar, aquela sensação que você chega e diz, eu não sei, eu estou com um negócio. Já ouviu isso? Eu estou com um negócio. É uma sensação dentro da criatura que ela não sabe definir. É uma sensação de inadequação, de tristeza, de raiva, de ódio, aquele negócio. No livro Receitas de Paz, de Joana de Ângeles, psicografia do Divaldo, ela fala um pouco sobre depressão. E ela diz o seguinte, a depressão é o resultado do espírito revoltado. Em que sentido? Quando você olha lá a sua ficha kármica, você está no mundo espiritual, você vai estar no ministério da reencarnação, você fala assim, ó, eu quero passar isso, eu quero passar isso, eu já aprendi. No mundo espiritual a gente aprende, ok? Lá nós aprendemos o que nós devemos fazer. Aí a gente vem aqui fazer as provas. Aqui é a escola. Então eu quero passar isso, eu quero passar aquilo. Então vamos supor que eu escolha como prova ser muito pobre. Essa é a prova que eu preciso para me ressarcir perante a minha própria consciência e para provar a mim mesma, espírito, que eu já estou em condições de passar para algo melhor. Ok? Está assinado por mim, pelos meus amigos lá de cima, porque para a gente descer não é fácil não. Tem uma série de avaliações que vem junto com a gente. Tem gente lá em cima que assina, coloca o nomezinho embaixo da nossa ficha. Desci, cheguei aqui. Quando eu vejo a pobreza, quando eu vejo a miséria, quando eu vejo a fome, eu não aceito. E aí eu me revolto. E essa revolta, e aí no livro O Homem Integral ela fala um pouco mais sobre a depressão, o ódio e o suicídio, ela se aprofunda um pouco mais, ela diz o seguinte, essa sensação que nós temos é fruto de muitas outras vivências. Eu não nasci agora, eu não cheguei agora, eu tenho milhares de experiências para trás, e o meu crédito e karma está pesadão. É calmo, mas que é pesadão não. O meu está. Só que eu não me lembro disso na minha consciência. isso tudo está no meu subconsciente, está lá dentro. São coisas que eu não me lembro no dia a dia, mas vão pesando em mim. E eu não consigo me livrar de sentimentos como a tristeza, a mágoa, o sofrimento. Mas o que acontece? Quando a gente sente isso, a gente emite um tipo de onda, porque nós somos como rádios, não é? Antenas de rádio. Nós emitimos uma vibração e captamos uma outra vibração, não é isso? Quando eu emito uma vibração, essa vibração vai se ligar com qual outra antena? Igual. Uma antena igual. Uma antena que seja exatamente igual àquilo que eu estou vibrando. E o que acontece? Eu vou lá e chamo para perto de mim todos os irmãos que vibram como eu, estejam eles encarnados ou desencarnados. Dos irmãos encarnados que a gente não quer estar perto, é fácil resolver. Você troca de calçada, você muda de emprego, você só não consegue se livrar de filho e de mãe, mas marido você também consegue, esposa, isso tudo a gente resolve fácil. Mas, aquele um que a gente chamou e que está desencarnado, não dá. Ele vai ficar contigo. Então, vai dormir, ele está falando contigo. Durante o sonho, ele te pega para a mão e te leva lá para aquele lugar que você não queria ir. Ou queria. Ou queria. Ai, casou. Por isso que ele ia ganhar contigo. Ou queria. Porque, na verdade, a gente finge que não quer. A gente chega no centro espírita, a gente fala até baixinho, não é? A gente é tão bacana, a gente é tão negociado, alifonas aos demônios, não é assim? Então, muitas vezes, a gente quer sim. E esses amigos que eu chamei pela minha sintonia, vão me levar. E tem uma coisa mais grave ainda. É por essa sintonia que eu emito, que eu vou chamar os meus credores de vidas passadas. Joana de Ângeles é muito clara. Sabe aquele inimigo encardido que você tem na vida? Jesus foi muito claro quando disse reconcilia-te com ele enquanto estás na estrada. porque depois vai ser muito mais difícil. Não é assim? Então, esse inimigo que você tem agora faz as pazes com ele agora porque depois que desencarnarem os dois, se você voltar para cá primeiro, você tem um inimigo quanto mais. Vai te caçar, vai te achar e vai querer te cobrar. Isso é um fato. Ele quer te cobrar. Você aqui não se lembra das eu ia falar coisa feia, das coisas que você fez em outras vidas, em outras encarnações. Mas ele lembra. Ele está com a consciência espírita. E quando você começa a emitir uma vibração que ele conhece muito bem, ele, cola em você. E aí ele começa a te ajudar a pensar coisas que você mesmo não quer pensar. E aí você diz que não sabe, você está com aquela sensação, aquele negócio. E muitas vezes isso te causa raiva, ódio de alguma coisa que você não sabe o que é. E você transfere esse sentimento, segundo Joana de Angeles, para si mesmo. Então você tem ódio e raiva de si mesmo. Isso leva à depressão, isso leva à ansiedade, e isso leva ao suicídio. Depressão é doença da alma. E muitas vezes ela precisa ser tratada juntamente com medicamentos e outros tipos de tratamento. Por quê? O cérebro às vezes precisa de uma folga. Aí você joga lá um medicamento e ele desliga um pouco. E você corta a conexão com esses outros irmãos. É por isso que todos nós que estamos em tratamento, muitas vezes precisamos juntamente do tratamento medicamentoso, psiquiátrico, psicológico. É espiritual, é espiritual, mas nós estamos imantados à matéria. Então nós precisamos ter muito cuidado com isso. Nós precisamos estar muito perto da vibração melhor. isso é fácil de bem divulgar. No entanto, a gente começa a perguntar para nós mesmos, por que que a gente acaba com a própria vida? Na questão 943, Kardec pergunta assim, de onde vem o desgosto da vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos plausíveis? Porque quando você pergunta para uma pessoa por que você está depressivo, ele não sabe responder. O que você está sentindo? não é de pronto que ele consegue dizer. Muitas vezes nem sabe o que sente. O Espírito de verdade responde assim, é feito da ociosidade, da falta de fé e frequentemente da saciedade. Aí nós vamos falar um pouquinho mais dos jovens. Nós estávamos no estudo lá no Rogério 9 ontem, aí uma menina jovem, uma adolescente, muito querida nossa, falou assim, é, vocês ficam falando que a nossa geração é a geração do mimimi. Mas todas as gerações foram, só que a gente tem coragem de falar, você desculpa, mas eu não concordo. Eu não concordo. O que nós vemos hoje é uma geração que está criada, sendo criada, sem que a gente diga não por eles. Porque não pode traumatizar, porque não pode contrariar. Nós vemos uma geração que está crescendo e dentro de casa tem tudo. Eu estava no restaurante outro dia, almoçando com uma amiga, aí entrou a mãe com a menininha. Aí a mãe perguntou, onde você quer sentar? Aí a menininha escolheu a mesa. Sentou. Você quer ficar com o casaco sem casaco? Quer tirar o casaco? Tira o casaco. Agora vamos lá escolher comigo. O que você quer comigo? Ah, gente. Ah, e se fosse eu? Minha mãe tinha essas coisas, não. Que negócio é isso que é onde você quer acertar? É a criança que decide? E aí eu não estou nem falando de inversão de papel, não, porque isso aí é cada um com cada um. O que eu estou dizendo é o seguinte, nós estamos criando crianças que não sabem ouvir a palavra, não. que tudo para eles, sim, dentro de casa. Assiste televisão até a hora que quer, vê o programa que quer, joga o jogo que quer, fala o que quer para os mais velhos o que tem vontade. Eu não estou aqui falando mal da educação que as pessoas estão, não. Eu estou dizendo o seguinte, Joana de Angeles, ainda no Homem Integral, diz que o que acontece é que nós criamos uma geração incapazes de viver com uma frustração. Olha bem, eu estou a vida inteira recebendo sim, 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 sim. O primeiro não que me diz o que eu faço com isso. Em Paraíba do Sul, onde eu moro, há cerca de dois meses, eu estava trabalhando, meu filho me ligou, mãe do céu, a Gabriela suicidou. Falei, Jesus, meu Deus do céu, quem é a Gabriela? Falei, minha amiga Gabriela, irmã do Pelo, que estuda comigo, e tal, e que isso? A menina tem 17 anos. Como assim? Por que eu te mando foto? Porque foto no celular era o que tinha, né? A menina, ela amarrou o lençol do lado assim da janela e pulou da janela porque ela morava no seu prato. Então, ela estava pendurada para fora da casa. Foto no celular para onde você quisesse. Falei, não, não quero ver a foto. Falei assim, você sabe o motivo por que a menina suicidou? Ah, mãe, é complicado porque ela estava ficando com o cara e quando ela chegou na balada, esse cara estava com o outro menino. olha bem, 17 anos, a gente fala, que isso? Isso não é motivo. Primeiro topo que ela levou. Primeiro topo que ela levou na vida, nossa senhora, tinha que ter feito um cozinho comigo. Eu sei dar um cozinho de topo. Olha, eu estou me rindo. Primeiro topo, mas, uai, nós crescemos ouvindo, não, não, não. Aí a gente diz assim, muito fraca, que absurdo, só porque tomou um toco e suicidou. A mente de algumas criaturas é frágil. Na verdade, quando nós reencarnamos, nós escolhemos os pais para que nos dêem limites, que nos ensinem, nos auxiliem, nos eduquem. E aí, quando os pais não fazem isso, a gente não consegue sozinho delimitar isso. A nossa responsabilidade como pais, como educadores, como conhecidos, vizinhos, é muito grande. Porque nós temos a obrigação de ensinar a frustração quando eu me separei pela primeira vez, eu também posso dar para o simples que já separei. Vou para arranjar, vou errar no marido, eu sou, olha, arrasei. Quando eu me separei pela primeira vez, a minha filha, hoje tem 24 anos, ela tinha 5 anos. E aí, o meu desespero era que ela sofresse em função da minha separação. Sentia a culpa, aquelas coisas todas. E aí, eu comecei a cercar a minha filha de todos os cuidados, mimava, levava doce todos os dias depois do trabalho. E aí, uma amiga minha, psicóloga, eu lecionava na faculdade de jornalismo nessa época, a Cícera também lecionava, ela é psicóloga, o que você está fazendo? Aí, eu falei assim, eu não quero frustrar a minha filha, ela falou, você está cometendo o maior erro da tua vida. Você tem que frustrar a sua filha, você tem que deixar que a sua filha se frustre, porque é assim que ela vai aprender como a vida é. Nenhum de nós vai receber sim a vida toda. Nenhum de nós. E aquele momento para mim foi crucial, porque eu compreendi que eu precisava deixar a minha filha caminhar sozinha e não cercá-la de cuidados para que ela não tivesse experiências. Olha, gente, de lá para cá foi inferno, mas hoje, graças a Deus, graças a Deus, eu consegui ajudar na criação desse ser humano de forma que ela tem uma força para viver tudo o que está vivendo, que não é fácil, não é fácil, não é fácil para ninguém. Então, a menina que suicida porque o namorado deu um toco, a gente tem que entender que atrás disso tem uma história muito longa. Muito provavelmente uma mente enfraquecida, a mentalidade fácil de ser movimentada, muito provavelmente uma tendência suicida, muito provavelmente uma depressão, uma ansiedade, processos que nem sempre nós percebemos, nós não vemos, nós não vemos acontecer. Porque a gente não olha verdadeiramente para as pessoas, a gente mal consegue olhar para si mesmo, a gente muitas vezes não vê nosso filho chegar em casa, se trancar no quarto e ficar no celular o tempo todo. A gente não percebe, por exemplo, quando o jovem que vem para a casa espírita todas as semanas e entra sorrindo, de repente começa a não sorrir mais. A gente não vê. A gente verdadeiramente não olha para o amigo que muda de comportamento da noite para o dia e você fala, nossa, o mundo é esquisito, não é? tá, passa o salvo. Mas é sim o nosso dever cristão olhar para essas criaturas de forma diferenciada. Minha filha, que hoje mora em Juiz de Fora, ela faz faculdade de filosofia lá, me ligou uma sexta-feira, duas horas da manhã, e morreu, matou, foi apelada, alguma coisa que aconteceu. aos prantos e ela me disse assim, mãe, o Nicolas suicidou, mãe, o Nicolas suicidou. O Nicolas era um amigo muito amado da minha filha e ela o amava tanto que eu também o amava por osmose. O que que aconteceu, filho? Encontraram ele no banheiro, enforcado. Ele tinha 19 anos, mas o Nicolas tinha uma particularidade, o Nicolas nasceu Bruna, e quando entrou na adolescência ele se descobriu transexual. Quando ele percebeu essa mudança, ele começou a externar isso, os seus pais aceitaram, ele era resolvido, usava roupa mais masculinizada, ele se sentia bem assim, tinha uma namorada, tinha um círculo de amigos muito bacana, gostavam de música, de literatura, enfim. ele não suportou o bullying dentro da faculdade, ele não aguentou, porque dentro da faculdade ele era tratado como um bicho. Minha filha se envolvendo em diversas brigas defendendo o Nicolas dentro da escola, dentro da faculdade. Aí a minha filha em desespero dizia assim, eles todos vão pagar, mãe, eles voltam para o inferno, porque isso é espírito, você sabe que não existe o inferno. Aí ela dizia, eu vou tudo para o umbral, então, mas vamos pagar. A culpa do Nicolas suicidar é daquela gente, mãe, peraí, peraí, não é bem assim. Ninguém suicida sozinho. Lembra que nós falamos que nós chamamos pela nossa frequência aqueles amigos para quem a gente deve, nosso crédito caro está pesado? Toda vez que você chega a cometer o ato do suicídio, é importante lembrar que é um processo obsessivo que está instalado há muito tempo. Ali existem obsessões muito fortes e importantes. Então, nós, cristãos espíritas, que somos trabalhadores ou frequentadores? Frequentadores. Frequentadores. Olha isso aqui. Da casa espírita. Nós temos o dever cristão, dever cristão, de nos debruçar sobre essa questão. porque nós temos um pouco de conhecimento do que é a vida verdadeira, que a vida não acaba quando a gente morre. E nós temos um pouco de conhecimento do que é o suicídio, o que isso leva a homem a viver. Então, é nossa obrigação cristã olhar para essas criaturas. E eu disse para ela, ele não suicidou sozinho. Havia em torno dele muitos obsessores. Muitos. Desencarnados e encarnados. Esses obsessores encarnados, quem fez bullying, quem publicou coisas, chacotas na internet, quem ligava para ele e passava um trote, tem responsabilidade, sim, sobre o suicídio dele. Mas, a decisão foi dele. na hora H mesmo, a decisão é sua. Se você vai cometer suicídio ou não, é você que decide. E você é senhor da sua vontade. Não deixe que a sua vontade seja o seu senhor. No entanto, isso para nós que estamos aqui na buta da vida espírita, falar sobre isso, pensar isso é até aceitável e confortável porque essa é a nossa realidade. Agora, os jovens que hoje vivem essa inversão de valores é muito difícil. Sozinho ele não consegue. Uma outra reflexão que eu gostaria de fazer com vocês é sobre um capítulo aqui desse livro Inteligência Consciencial do Alírio Serqueira Filho cuja leitura eu recomendo. E o capítulo no capítulo 8 ele fala sobre o sentido da vida. E ele diz o seguinte que existe um sentido existencial que está além da nossa matéria, que está além de tudo que é material e que se nós conseguirmos identificar e viver esse sentido nós seremos sempre muito felizes. Ele diz que para a criatura encontrar o seu centro e se reaproximar de Deus é necessário que ela compreenda e viva o seu sentido espiritual, o seu sentido de vida, o propósito da sua vida. E ele diz mais que o sentido da nossa vida não está propriamente naquilo que a gente faz, mas sim no significado do que a gente faz. E mais ainda, aquilo que eu faço me transforma de que forma? Em que o que eu faço me transforma? É aí que está o sentido da minha existência. Para trazer isso para uma ideia mais prática, vamos imaginar que uma pessoa tenha no sentido da sua existência a sua propensão. Por exemplo, ser médico. aquilo é o sentido da existência da pessoa. Mas, num determinado momento, ele é impedido de exercer a medicina. Fica doente ou se aposenta. Aí, ele tem duas opções. A opção número um, ou ele ressignifica a sua vida, traz um novo significado para a sua vida e continua vivendo bem. Ou, dois, ele entra em depressão, ansiedade, lolo, e cá. No entanto, se o exercício da medicina teve um significado, ou seja, mudou a vida das pessoas e ele reconhece isso, cuidou de comunidades, curou pessoas e ele reconhece isso, e mais, tudo isso que ele fez, o modificou, ele vai viver a vida inteira feliz, porque ele fez parte de algo que tinha um significado. Mas, se a medicina só serviu para ele ganhar dinheiro e comprar carro de luxo, então, o que é que eu faço e qual é o significado do que eu faço? Eu sou jornalista, eu trabalho como assessora de imprensa em três hospitais. Qual é o significado disso para mim? Ir lá escrever matéria, ir lá responder à imprensa? Não. Eu vou para lá muito consciente de que quando eu entro, eu estou ajudando a salvar vidas. Não diretamente, mas sim indiretamente. Então, o significado do que eu faço me sustenta. Logo, não me aposentar porque Deus é bom. Aposentar. E eu sempre vou ter a satisfação de ter feito parte daquele que mudou a vida de tanta gente. Só que, vejam bem, hoje em dia, se você senta com um jovem e pergunta assim, qual é o significado da tua vida? Primeiro que ele não vai conseguir cumprir. É difícil. Aí você pergunta assim, mas por que você vive? Qual é o seu objetivo? Não tenho dúvidas em te dizer que a maioria esmagadora dos casos, a resposta vai ser alguma coisa material. Ah, eu quero ser engenheiro, ou eu vivo porque eu quero um tênis da Nike, são coisas materiais. Os valores estão modificados. O jovem acredita hoje que precisa ter um determinado celular, uma determinada roupa de grife para ser aceito no grupo. nós vivemos uma outra realidade que é muito cruel, que é a realidade da internet. Eu não sei se vocês se lembram, há pouco tempo, há cerca de dois meses, uma youtuber cometeu suicídio. Vocês acompanharam esse caso? de um vídeo nacional. A menina sofria de depressão desde os 12 anos de idade, a mãe a acompanhava, mas ela estava feliz como youtuber. Ia se casar. Dois dias antes do casamento, o noivo dela sumiu, desapareceu, sem dar notícias. Ela iria se casar no sábado. sexta-feira à noite, ele mandou uma mensagem de WhatsApp para ela dizendo que não ia casar mais. Desistiu do casamento. Ela enlouqueceu, abriu a porta do carro, tentou suicídio, não conseguiu, foi para a casa da mãe, em desespero, o casamento era no outro dia, tudo pago, tudo arrumado, parentes de longe, tudo ali, ela tomou uma decisão, ela falou casar comigo mesma. Vocês lembram disso? Aí ela foi linda, uma princesa, quando ela estava entrando, eu vi a entrevista da mãe e a tia dela depois, quando ela estava entrando na igreja, na casa pro cerimonial, a tia dela falou, filha, você tinha 20, você está com 100 mil seguidores, assim, porque ela enunciou que iria casar-se consigo mesma para dizer que ela era autossuficiente, ela não precisava de outra pessoa. Só que esses 80 mil seguidores a mais que apareceram, eram pessoas que estavam criticando de maneira vermente a atitude dela, que aquilo era auto-promoção, que ela estava querendo ser melhor que os outros, que o coitado não tinha culpa, que ela era ridícula, coisas horríveis, que ela foi lendo, 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 casou-se, passou a festa, no outro dia, as redes sociais bombando de críticas a ela, e a mãe desesperada porque sabia, a mãe sabia, ela levou a filha para casa e ela conta que estavam as duas deitadas, cada um no sofá na sala e a mãe já há mais de 48 horas acordada, estava cansada, fez um lanche para a filha, comeu alguma coisa, estava deitada conversando com ela, cochilou, no que ela cochilou, a menina levantou, foi lá e se juntou. porque não suportou, não suportou o peso do que ela lia, ela não suportou o peso de ser abandonada, é muito forte, para nós que não sentimos isso, que não sentimos a depressão, é muito fácil falar. E aqui eu gostaria também de tocar com o assunto que eu acho que o centro espírita tem obrigação de olhar como um pronto atendimento de Deus. Nós percebemos de a própria, o próprio estudo da Organização Mundial de Saúde, diz que muitos, mais de 50% dos suicídios de jovens e até de crianças são causados por questões sexuais. A criança se descobre ou num corpo transexual ou se descobre homossexual e não suporta aquela condição e vai ao suicídio. Nós temos que compreender definitivamente que a homossexualidade, a transexualidade são apenas condições do espírito durante uma encarnação. Nada além disso. É uma prova, é uma prova que estamos vivendo como qualquer outra prova. Nós, como cristãos espíritas, temos a obrigação de ver nesses irmãos o sofrimento, a dor, a angústia que principalmente essa transição causa no jovem e no adolescente. É muito difícil, é muito forte. muitas vezes o adolescente chega na casa espírita e busca um atendimento para a terra porque muitas vezes ele não consegue falar isso dentro de casa. E aí a gente senta lá para fazer o atendimento para a terra e o jovem diz olha, eu descobri que eu sou homossexual e a gente pronto, bastou. Ou senão a gente diz nossa sua mãe já sabe é o suficiente para que esse jovem perca completamente a confiança porque ele sabe que ali não há alguém que o esteja acolhendo. Nós se não tivermos a condição de não julgar não temos a capacidade de prestar um atendimento para nós. Jesus diz não julgueis para não ser de julgados. A gente julga mas nós como cristãos espíritas temos o dever de compreender as dificuldades e nuances de todos os seres humanos em cada fase da sua vida em cada encarnação. Nós não fazemos ideia da dor que é e eles não têm estrutura e aí não cabe a nós discutir se essa estrutura não veio porque os pais foram relapsos ou por causa de atavismo seja pelo que for a estrutura não existe cabe a nós acolher cabe a nós cumprirmos o nosso papel de posto de emergência que vai curar transcendentes traumas traumas que vêm de outras e outras e outras espíritas oi? ah foi lá fora? a louca falei gente tem um espírito falando comigo será que eu tenho um amigo ele quando se descobriu homossexual no desespero eu não tinha coragem de falar com o pai na época ele era evangélico ele foi e falou com o pastor o pastor o pastor falou calma meu filho calma vai dar tudo certo não se preocupe não vai dar não vai dar problema nenhum não a gente vai resolver eu estou aqui contigo fique calmo aí ele falou tá bom então eu vou pra casa ele falou fica um pouco ore um pouco aqui no tempo depois você vai pra sua casa assim ele fez orou se acalmou e voltou pra casa quando ele chegou em casa o pastor estava lá pastor foi lá e contou pro pai e pra mãe dele ele nem entrou em casa de novo os pais o expulsaram daí ele não conseguiu voltar pra casa ele viveu num mundo de prostituição e drogas por quase 10 anos até se encontrar e se valorizar mas aí se falar é porque eram evangélicos eu outro dia num centro espírita ouvi uma mãe falando com uma pessoa dentro do centro espírita a mãe falando assim eu não sinto preocupada minha filha tem 12 anos e começou a falar nossa coisa de suicídio aí a outra virou pra ela não vai ser frescura não é frescura olha gente nós temos que nos lembrar que não existe criança o que existe é espírito fazendo prova tá num corpinho de criança ainda mas ali tem um espírito que já viveu milhares de vidas tem culpas tem depressão tem ansiedade nós temos que olhar pra essa criança nós temos que olhar pra esse jovem olhar pra esse adolescente e acolher com amor essas pessoas nós somos o ponto de luz o posto de atendimento de Deus nós temos o dever cristão de abraçar acolher e se se possível ajudar aí outro dia eu fiz esse estudo numa casa a moça falou assim ah eu tentei mas a minha amiga suicidou eu me sinto tão culpada eu falei não se sinta porque assim como ninguém suicida sozinho ninguém pode salvar quem não aceita ser salvo você não consegue ajudar quem não quer ser ajudado e uma vez eu li um livro que o médium tem que compreender que ele não salva ninguém a única coisa que o médium faz é dar a oportunidade à pessoa que se ela quiser ela sai esse jovem que não suporta a sua depressão que vive essa situação ele tem que compreender que existe Deus não o Deus que julga que condena que não o criador de todas as coisas a inteligência suprema que amor Deus é só amor é isso que o jovem hoje precisa compreender mas se você coloca o jovem na evangelização e começa com a sua conversa olha Deus é amor você não pode olha fica você vai dar com os burros nada é preciso tacto para conversar com a juventude é preciso uma forma específica é preciso saber tocar o coração desse que ainda está vivendo um momento tão difícil na sua reencarnação como é a adolescência cabe a nós estudar desenvolver nos centros espíritas condição de acolher esses jovens e nós que não somos trabalhadores olhar mais para as crianças para os jovens que estão em nosso entorno olhar com mais amor ter um olhar mais caridoso é nossa responsável em Deus vamos lembrar todo mundo pode cometer o suicídio porque todos nós temos o livre arbítrio Deus nunca vai nos proibir no entanto todo suicídio é evitável e se é evitável nós podemos sim ser um dos trabalhadores que vai estender a mão da forma certa e na hora certa para ajudar a esse outro irmão que no momento está passando por uma situação tão difícil nós somos um posto de emergência um hospital de almas que Jesus possa nos iluminar grandemente para que a nossa força que hoje nós reconhecemos como Deus em nós esteja a serviço dos nossos inimigos eu não sei se alguém quer fazer alguma consideração uma pergunta uma colocação contar um exemplo não então eu agradeço todos agradeço mais uma vez a oportunidade de trabalho e espero de coração que nós possamos conseguir reflexionar melhor na nossa possibilidade de auxiliar as pessoas que a gente mais precisa que a paz de Jesus esteja conosco muito obrigado obrigado Obrigado.